Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e no vídeo de hoje uma novidade. Senti no coração de fazer uma tiragem para aconselhamentos da sua vida amorosa. Senti no coração de até uns dois dias de fazer, mas esse calor eu não tava deixando. Então, hoje, a tiragem, vou fazer uma tiragem coletiva para te aconselhar na sua vida amorosa. Tá bom? Então, vai pegar se você tem um relacionamento, se você não tem um relacionamento. Lembrando que o primeiro e mais importante relacionamento amoroso da sua vida precisa ser de você para com você mesma. Tá bom? Independente do que sair na leitura de hoje, peço, por favor, tenha juízo, autorresponsabilidade e leve para a sua vida aquilo que tiver sentido para ti. Se você assistir a leitura não tem sentido para você, solta para o universo e deixa aquelas pessoas que vão se encontrar, né, se identificar com a leitura de hoje, absorver os conselhos que vão ser passados aqui. Tá certo? É isso. Eu trouxe três opções de cristais, na verdade, três formas de fluorita. Os três cristais são uma fluorita. Então, vamos lá escolher. Aqui, a fluorita de número um. A fluorita de número dois. A fluorita de número três. Lembrando que essa aqui é uma tiragem atemporal. Então, quando você assistir esse vídeo, é o momento. Quando ele aparecer para ti, é o momento. Tá certo? Escolha com calma aquela que mais te chamar a atenção. Ok? Então, vamos lá para a opção de número um. Vou utilizar dois decks de tarô, um para leitura e aqui um aconselhamento somente com os arcanos maiores para a sua melhor conduta. Tá certo? Então, vamos lá. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as energias do coletivo de número um. O que deve ser aconselhado, pontuado para a vida amorosa do coletivo de número um. Que eu possa ser instrumento de clarificação, direcionamento, discernimento para todos aqueles que até aqui chegarem. Então, vamos lá. Eu sinto que essa tiragem aqui, ela vai pegar muito para quem está solteiro, tá bom? Então, vamos lá. Se você está solteiro, essa tiragem aqui é para você. Se você não está solteiro, talvez seja uma leitura para que você olhe para a sua individualidade. Então, vamos lá. O tarô aponta que você tem uma dificuldade muito grande de trocar com o mundo, de trocar com as pessoas. Por quê? Alguma coisa aconteceu no seu passado, teve algum relacionamento aí que te machucou, você não soube lidar e não consegue aceitar aquele relacionamento como foi. Aqui pode ser que você se sinta até preso a esse relacionamento, preso, presa, né? Nesse relacionamento. Não consegue se desvincular. Talvez não tenha nem amor mais. Mas como você não se viu importante, como você não consegue encontrar respostas para algumas perguntas que você tem, você não consegue se desvincular desse relacionamento. O que que acontece? Todas as vezes que você vai se relacionar com outra pessoa, que você vai se permitir conhecer alguém, primeiro que tem uma defesa, né? Nesse se permitir conhecer alguém. Segundo, e não menos importante, você acaba projetando as suas coisas do passado na pessoa que acabou de entrar na tua vida. Aqui, meus amores, é conselho que eu dou pra ti. Não é porque a gente gosta de alguém de uma determinada forma que esse alguém obrigatoriamente tem que gostar da gente da mesma maneira. Entendam que somos pessoas diferentes. Então, eu, Juliana, eu tive uma criação X, né? Pai, Jesus, mãe, Maria. E aqui é verdade, tá? O nome dos meus pais é Jesus e Maria. Nasceu a bruxa. Então, eu tive. Eu tenho, né? Meu pai, Jesus, minha mãe e Maria. Eles me deram uma educação que foram de acordo com a vivência que eles tiveram. Junto com isso, eu tenho a minha personalidade. Eu tenho a minha essência, a minha forma de ver a vida. Isso tudo me forma um ser humano único, né? Faz com que eu seja um ser humano único. Não tiveram duas pessoas nesse mundo com os mesmos pais que eu, que nasceu exatamente no mesmo dia, horário, local que eu nasci, né? Com o mesmo nome. Enfim, eu sou um ser humano único. E aí, eu vou me relacionar. Quando eu vou me relacionar, não vai adiantar eu querer que o meu par adivinhe exatamente o que é importante pra mim e me faça feliz. Porque o conceito de felicidade, o conceito de importância do outro é completamente diferente do meu. Eu preciso aprender a trocar, trocar. O que que é isso? Troca equivalente. Ou seja, eu sei que eu, dentro da minha relação, eu sou atenciosa, eu sou amorosa, ao mesmo tempo em que eu sobrava. Como que o meu marido é comigo? Ele já não vai ser tão carinhoso, mas vai ser três vezes mais atencioso e com o olhar em pequenos detalhes do que eu. Então, ele tem uma forma de mostrar pra mim o afeto dele e eu tenho a minha forma de mostrar o meu afeto. Não vai adiantar eu querer exigir que o meu marido me ame como eu o amo, que ele me trate como eu o trato. Não vai dar. Ele é um ser humano completamente diferente de mim. E o que eu vejo vocês fazendo aqui? João machucou você há, sei lá, três anos atrás. E aí, você rumina isso até hoje. Aí, você conhece José. E aí, você começa a achar que José tem pura obrigação de te dar a segurança de que ele não vai fazer o que João fez lá atrás. Mas, espera. José não tem nada a ver com isso. Ele está entrando na sua vida agora. Entende? Olha pra trás, olha pro seu passado e aceite. A pessoa que te machucou naquele momento é o que ela tinha pra dar e ponto. Isso não diz respeito da sua importância, do que você é capaz, se você é bonito, se você é bonito, se é gostoso, gostosa. Não. Não diz respeito disso. E também desconstrói esse trem que quando você está se relacionando com alguém, que alguém tem que fazer você feliz. Por que não? Eu acho muito engraçado, inclusive eu falei na aula dessa semana, do curso que a gente está gravando de Tarot Trapêutico, eu falei das três principais formas de amar que nós temos, né? E a principal delas, mundialmente conhecida e assim, quase não vivida e praticada, é o amor de Jesus Cristo. Amar e o próximo como a ti mesmo. O que que essa lição está nos passando? E que quase ninguém conseguiu entender. Eu não tenho que ficar com o meu marido porque o meu marido me faz feliz. Eu fico com o meu marido porque estar com ele me traz felicidade. O fato de eu amar me traz essa felicidade. E eu preciso ter o desprendimento de, se o meu marido não me amar, está tudo certo. Não é porque eu amo que ele tem que me amar de volta. Isso é confortável? Claro que não, gente. A gente sempre quer amar e ser amado, né? É um desejo, eu acho que, universal, né? Sermos queridos, admirados, amor está vinculado, admiração e respeito, né? E é tudo que nós buscamos no mundo. Só que eu preciso entender que quando eu estou dentro de uma relação, eu não estou numa relação para o outro me fazer feliz. Essa responsabilidade não é dele. E aí o outro, a partir do momento que ele não tem a responsabilidade de me fazer feliz, ele vai ter as escolhas que ele quiser ter e cabe a mim entender que o que ele faz não diz respeito da minha potência, da minha capacidade, da minha beleza. Só diz respeito dele. E aí talvez essa pessoa que você se relacionou lá atrás não teve muita coisa para te dar. Ou talvez você tenha exigido desta pessoa algo que ela não tem como dar. Sabe aquela coisa de ficar tirando leite pedra? Olha, aqui eu sinto muito isso. A conduta do rei de espadas é, você tem que fazer aquilo que eu desejo, porque essa é a minha verdade e essa minha verdade, ela é a única possível. Como assim você não quer a mesma coisa que eu? E não, não quer. Porque você, amorzinho da minha existência, você é um ser humano único. O outro tem total direito de ter escolhas diferentes, necessidades diferentes, importâncias diferentes. Aceite as coisas e pessoas como são. Você tem um caminho de realização, você tem um caminho de se relacionar, ter um relacionamento bem estruturado, mas antes de mais nada, primeira coisa, se solta do passado. Aqui, se você tem um relacionamento e o seu par pisou na bola com você lá atrás, pare de ficar cobrando essa dívida, porque você se manteve na relação porque você quis. Porque você ainda tem esperança, porque você tem amor, porque você quer conquistar. Se responsabilize por isso. Deixa o passado lá atrás. Se fulano te traiu há cinco anos atrás e até hoje você não conseguiu perdoar, e faz dessa relação uma coisa que quanto mais o outro te dá, mais você acha que ele tem por obrigação de te dar, porque lá atrás ele machucou, isso não é saudável. Não é praticar o amor de Jesus Cristo. Que é amar e o próximo como a ti mesmo. Se ame, se realize, busque a sua independência emocional para estar inteiro, inteira, e poder somar a vida de quem você ama. Transborde amor. Amor por quem? Por você. E aí sim, você consegue estar focado no seu agora, aceitando o passado como foi, e vislumbrando o presente exatamente como ele é e com as possibilidades que ele pode te apresentar. Aprenda a trocar com a vida. Tá bom? Vamos perguntar aqui para o tarô como que você pode fazer isso. Qual é a melhor conduta a ser adotada por você? Você pode ser muito feliz na sua vida amorosa, mas você precisa aceitar que a sua verdade não é absoluta. As pessoas vão se machucar, as pessoas vão se ferir. O relacionamento Doriana não existe. Eu falei no curso que eu vou fazer o seguinte... A minha frase de efeito vai ser portadora de más notícias. Porque a família Doriana não existe, gente. Mas o amor de Jesus Cristo, sim. O amor de Platão também. Enfim, a vivência do amor é super possível e todos nós desejamos. Mas precisamos aprender que eu só vou reconhecer na minha vida aquilo que primeiramente eu me dou. Ah, Ju, então para que eu vou ficar com alguém que não vai me fazer feliz? A única pessoa que tinha obrigatoriedade de te amar a ponto, de te trazer segurança, realização, felicidade, falar que você é linda, maravilhosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, as outras pessoas no mundo, você vai trocar. Entende? Vamos lá, qual que é o conselho? Conselho aqui, controle os seus impulsos, controle os seus medos, controle o seu desejo de querer gritar toda a sua emoção aqui e agora. Controla, controla. Você tem impulsos muito grandes e que se você não prestar atenção nesses impulsos, esses próprios impulsos, sentimentos descontrolados, te descompensam, te machucam, faz com que você afaste da sua vida pessoas muito bacanas. Faz com que se você tem alguém, né, se você está se relacionando com alguém, faz com que você machuque o outro e ninguém gosta de ficar por perto de uma pessoa que vai ficar nos ferindo. Controle a sua ansiedade, controle os seus anseios, procure olhar para o seu descontrole emocional, porque equilibrando o seu emocional, aprendendo a discernir, equilibrar, controlar o seu emocional, você vai conseguir estar bem, saudável, seguro de si mesmo, para poder somar na vida de alguém. Tá bom? É isso, meus amores. Espero ter acrescentado a vida de vocês. Vamos lá, então, para a opção de número 2, também florita. A florita é mágica, gente, ela tem um arco-íris de cores e cada cor vai trabalhar um aspecto diferente em nossas vidas. É um cristal sensacional. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as energias do coletivo de número 2. O que deve ser aconselhado, direcionado, pontuado na vida amorosa do coletivo de número 2, que eu possa ser fator de soma na vida de todos aqueles que até aqui chegarem. Aqui eu já falo para você que se você estiver solteiro, talvez você esteja pronto para conhecer... Olha, de novo, você esteja pronto para conhecer uma pessoa que vai somar a sua vida, tá? E vai somar, assim, um relacionamento que vai acontecer de forma gradual. Vou falar primeiro para os solteiros, depois eu falo para quem já tem um relacionamento, tá? Você vai conhecer uma pessoa, essa pessoa vai entrar na sua vida devagar, vai exigir que você seja seguro... Olha, que você seja seguro de si mesmo, né? Tenha os seus sentimentos amadurecidos por tudo que você viveu até o presente momento. Você conseguindo ficar seguro de si, né? Ciente de quem você é, olhando para toda a vivência amorosa que você teve até o presente momento como aprendizado, né? Porque a gente somente sofrendo, errando, tropeçando, é que a gente vai entendendo o que nos faz bem dentro de uma relação, né? O que que você consegue tolerar, o que que você deseja vivenciar, o que que é importante para você e que é inegociável, porque dentro de relação vai ter concessões, né? E vão ter coisas que a gente não vai conseguir conceder e tá tudo certo. Aqui, você, estando pronto, você vai conhecer uma pessoa que a longo prazo... É uma relação que vai se estruturar aos poucos. Vai exigir que você controle o seu imediatismo, né? Ai, tem que alterar o status, sei lá, do Facebook. Tem que me apresentar para a família. Tem agora, porque já tem dois meses que estamos juntos. Porque quem ainda não fez, para de ser doido. Para de ser doida. Deixa a vida acontecer. Se atenha ao seu momento presente. Não se preocupe tanto em ficar exigindo, 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 exigindo. Porque você tem essas duas cartas juntas aqui. Fala que você tem uma tendência muito grande de acabar estragando essa relação que pode chegar para ficar. Se é a relação que você sempre sonhou. Por quê? Porque você quer as coisas do seu jeito. Não faz isso, não. Tá bom? Novamente, na tiragem número um, saiu o rei de espadas. E agora tá saindo o rei de espadas de novo. Aqui, discirna o que você não quer vivenciar na sua vida amorosa. Por exemplo, Ah, eu não quero uma pessoa com vícios. Perfeito. Chegou uma pessoa que bebe perto de você. Você já sabe que não vai adiantar você querer ter química com aquela pessoa. Porque qualquer tipo de vício é algo que você não tá aberta a aceitar. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que, sei lá, você é evangélico. E aí você conhece uma pessoa que é da noite. Não vai se relacionar com essa pessoa que é da noite, que é da boemia, com o achismo que você vai salvar a alma dela. Que você vai direcionar essa pessoa. Porque você não é pronto-socorro. Entende? Procure uma pessoa ou fique aberto. Na verdade, não é nem procurar. Mas fique aberto a conhecer pessoas que são congruentes com você. Desconstrói da sua cabeça que você tem que mudar o outro. Não vai mudar. Ninguém muda. A nossa essência, gente, é a nossa essência. A gente vai aprender a amadurecer. A evoluir. A nos tornar uma melhor versão de nós mesmos. Mas só quando a gente quiser. E olhe lá. Mesmo quando a gente quer difícil, não é um processo fácil. Entende? Então, desconstrói essa coisa que você tem que mudar o outro. Porque se ele te amar, ele vai mudar pra ficar com você. Não vai. Tá? As pessoas não mudam. As pessoas amadurecem. Mas elas não mudam. Ok? Controle. Essa... Na verdade, aqui, me veio muito forte de falar pra vocês. Pare de controlar. Pare de querer manipular tudo e todos. Pare de querer tudo muito do seu jeito. Estabeleça o que é inegociável pra você e se abra pra vida. Tá bom? Se você tem um relacionamento, seu relacionamento vai passar por uma fase muito boa. Uma fase muito leve, uma fase muito estável, uma fase de comunicação. Se você tem alguém, você vai ter que, inclusive, aprender a dialogar, a falar o que sente, a falar o que pensa, sem agredir. Sem querer exigir coisas na base da força. Você vai ter que aprender a ouvir também, porque não é só você que fala, né? Vai ter que aprender a ouvir pra poder falar com as emoções em equilíbrio. Controle os seus ciúmes, controle a sua possessividade, aprenda a amar de forma solta. Que a sua relação, ela revigora de um jeito, se torna a relação que você sempre sonhou. Mas a mudança precisa partir de você. Tá bom? Se você brigou com, sei lá, com seu namorado, com seu marido, enfim, tão afastados, tem uma grande possibilidade de reconciliação aqui. Mas, você precisa fazer a sua parte de não ser tão, tão mandão. E assim, gente, uma pessoa que quer controlar tudo e todos, é uma pessoa insegura. E aí, ela se, ela, controlando cada detalhezinho, ela tem a falsa sensação de que ela não vai sofrer. Entende? Mas, isso é desgastante demais pra você e pra pessoa que você está se relacionando. Então, aprenda a soltar. Aprenda a confiar em você. Tá bom? Conselho pra vocês. Ih, já virou aqui. Tome as rédeas de sua vida. Discirna aquilo que você deseja vivenciar. Discirna aquilo que é inegociável pra você. Vou me dar de exemplo. Pra mim, eu, se eu tivesse solteira, pra mim é inegociável uma pessoa que tem um filho e não é pai. É algo que, oi? Você é pai uma vez por mês? Vaza daqui. Se é isso que você tem pra dar pra extensão da sua vida, calcula o que você tem pra dar pra mim. Dispenso. Entende? Estabeleça o que é importante pra você em caráter. Porque um dia o corpinho definha. O sexo, uma hora, vai parar de acontecer ou vai diminuir muito. E aí, o que vai ficar é o caráter da pessoa, o que ela acrescenta na tua vida. Então, escolha. Quando, na verdade, não é escolher uma pessoa, mas defina o que é prioritário pra ti. Mas não por beleza. Porque beleza acaba. Você vai virar um maracujá de gaveta, a pessoa que você vai conhecer também. Controle as rédeas da sua vida. Entenda qual é o sentido de uma vida amorosa, uma relação pra ti. E aí, sim, deixe a vida te conduzir pelo melhor caminho. Caminho este que você ainda não conhece, mas pode se abrir para conhecer. Tá certo? É isso. Esse é o conselho pra vocês. E vamos agora para a opção de número 3, florita verde. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias da vida amorosa do coletivo de número 3. Que eu possa ser veículo, ponte de bons conselhos, bons direcionamentos. Despertar de consciência para uma melhor vida amorosa. Para o coletivo de número 3. Que eu possa ser fator de soma na vida de todos aqueles que até aqui chegarem. Olha, eu tô achando que esse vídeo tá muito mais voltado para os solteiros do que para os casados, sabia? Aqui, meu amor, se você está solteiro, solteira, há muito tempo, eis que essa solteirice está prestes a acabar. Mas porque você desenvolveu um amor próprio, você aprendeu a gostar de si mesmo, você aprendeu a gostar da sua própria companhia, você aprendeu a se divertir com o que você tem nesse momento, e por conta disso, quando você menos esperar, eis que vai chegar uma pessoa na sua vida, essa pessoa vai vir para ficar, tá? E esse vir para ficar, não significa que agora você tem que ir à caça, tá? Pelo amor de Deus, continue agindo do jeito que você tá, fluindo, vivendo, curtindo, se cuidando, se amando, se respeitando, continue exatamente assim, sem ficar saindo de casa para caçar alguém, sabe? Para laçar um relacionamento. Não, continua saindo fluida, fluido, leve, curtindo a vida, curtindo a sua própria, a sua própria, o seu próprio eu, sabe? Que chega uma pessoa na sua vida, essa pessoa pode chegar para ficar nível casamento. E é um relacionamento que você, para que você consiga chegar nesse nível, né, de namoro, noivado, casamento, não sei o que, morar junto, você precisa se manter com a sua autoestima bem alimentada, tá? Aqui eu tenho a sensação que quando você começa a se relacionar com alguém, você acaba criando uma dependência emocional, ou você acaba relaxando no seu autocuidado, e é aí que você precisa se atentar a continuar se cuidando, a continuar se amando pelos seus próprios olhos, sem terceirizar essa responsabilidade para alguém. Fazendo isso, você vai ter a oportunidade de construir o relacionamento que vai vir, pelo menos para ficar por longa data, tá? Se você tem alguém, né, se você está brigado, fique em paz, vocês vão fazer as pazes e vão ter a oportunidade de ter um recomeço, de ter um novo início, né, de começar de novo, tentando modificar algumas atitudes e conseguindo manter a independência emocional, vocês conseguem estruturar essa relação de uma forma muito boa e, inclusive, boas mudanças podem acontecer dentro dessa relação. O que seriam essas boas mudanças? Vocês podem mudar de casa, mudar de conduta, mudar de casa, né, mudar para uma casa, começar a morar juntos, tá bom? Tá uma jogada muito auspiciosa aqui para a estruturação de uma relação. Mas é de suma importância, você é solteiro, você é namorando, você é casado, não importa. É de suma importância que você mantenha a sua independência emocional, que você continue se cuidando, não é pelo outro, e sim por você mesmo, tá bom? Vamos tirar um conselho aqui para você. E se vocês brigaram, fique em paz, que vocês vão ter... Espere aqui, espere o momento adequado de ter uma conversa tranquila. Essa conversa tranquila, sem disputa, né, sem justificar o meu erro com o teu, vai trazer uma estruturação e uma vivência de paz, né, uma vivência amorosa, harmônica entre vocês. Qual é o conselho de conduta que o tarot dá a vocês? Se permita ter novos inícios, mesmo em relações longas. Relações longas, gente, é um exercício de conquista todos os dias. Eu atendo muitas mulheres que são infelizes no relacionamento, porque sempre estão à espera do seu par, né, da pessoa amada. Pausa para o barulho da rua. Porque sempre estão à espera, à expectativa de que o seu par vai dar carinho, vai dar atenção, vai presentear, não sei o quê, não sei o quê. Ao invés de sentar e conversar, olha, é importante determinado cuidado comigo. Isso faz toda a diferença, inclusive, na minha vontade sexual. é o sentar e conversar, é o saber conduzir a parte que te cabe dentro de uma relação, né. É o não entrar no comodismo de presença, né, e sim tentar conquistar todos os dias com a arma que você tem. Porque se um dia você conquistou, se um dia o seu par olhou para você, é pelo que você é e não pelo que você exige. Então, seja, só seja, faça a sua parte se amando e se mantendo leve, conquistando o seu par todos os dias. Mas, lógico, que é uma via de mão dupla, há de se virar para o outro e falar, então, você gosta desse chamego? Você gosta desse carinho? Eu também gosto desse. Vamos trocar? Eu, sei lá, faço massagem no seu pé, você faz esse carinho nas minhas costas. Sabe assim? Não é na imposição, na cobrança, na disputa. Não, não, não. É na manipulação leve, gostosa e saudável do dia a dia. Tá bom? Se você está solteiro, se abra, você está inteiro, né? A sua autoestima está bacana, você está se sentindo bem. Agora é uma questão só de você se abrir, se permita conhecer pessoas novas. Tá certo? É isso, meus amores. Espero ter acrescentado. Se vocês gostaram desse tipo de tiragem, deixa aí nos comentários, que sempre que tocar no meu coração, eu volto a fazer para vocês. Tá certo? Como não tem uma data específica, ativa o sininho de notificação para você ser notificado. Tá bom? Um grande beijo no coração de todos e até a próxima.